Tava na solidão, pensando de montão Deu uma coisa na mente e atingiu o coração A mente é o vilão, o coração é o mocinho Tem vários falsos que se fazem de amigo Mas Deus está comigo, pra me proteger Só Ele que escolhe a hora que eu vou morrer Podem até tentar, mas não vão me abalar É minha fé em Deus que me dá forças pra lutar Sempre continuar, o glória é meu Senhor E no final da vida terminei honrado sem o Sou um simples pecador, tentando acertar É Deus na minha frente me dando forças pra lutar Tava na solidão, pensando de montão Deu uma coisa na mente e atingiu o coração A mente é o vilão, o coração é o mocinho Tem vários falsos que se fazem de amigo Mas Deus está comigo, pra me proteger Só Ele que escolhe a hora que eu vou morrer Podem até tentar, mas não vão me abalar É minha fé em Deus que me dá forças pra lutar Sempre continuar, o glória é meu Senhor E no final da vida terminei honrado sem o Sou um simples pecador, tentando acertar É Deus na minha frente me dando forças pra lutar Tava na solidão, pensando de montão Ver uma coisa na solidão, ver uma coisa na solidão E atingiu o coração, a mente é o vilão O coração é o mocinho Tem vários falsos que se fazem de amigo Mas Deus está comigo, pra me proteger Só Ele que escolhe a hora que eu vou morrer Podem até tentar, mas não vão me abalar É minha fé em Deus que me dá forças pra lutar Sempre continuar, o glória é meu Senhor E no final da vida terminei honrado sem o Sou um simples pecador, tentando acertar É Deus na minha frente me dando forças pra lutar DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Tava na solidão, pensando de montão Ver uma coisa na mente, atingiu o coração A mente é o vilão